Em momentos como este, parece que armar os profissionais é a salvação da lavoura. Mas imaginemos que houvesse uma arma durante este conflito. Quem morreria? O oficial? O advogado? A mulher dentro do carro? O fiel depositário? E uma morte valeria a pena nesse episódio? Parece que não. Agora salta aos olhos que se houvesse uma abordagem correta de todos os envolvidos, se a polícia estivesse mobilizada, se todas as prevenções tivessem sido tomadas, hoje não estaríamos discutindo a agressão. Sempre indesculpável a um agente público no cumprimento de sua missão. Boa noite.